Fala galera, eu sou o Carlos Klein e esse é o 79 Home Office de hoje. Bom, vamos lá então, aquecimento. A gente vai começar com 10 movimentos de Cat-Cow. Depois, 30 segundos de Chest Stretch. Depois, 30 segundos de Child's Pose. E por último, 30 segundos de Wrist Stretch. Que é o alongamento dos punhos. Isso aí, esse foi o aquecimento. Agora a gente vai para a parte de ativação. A gente vai fazer 3 rounds da seguinte sequência. 9 movimentos de Good Mornings, usando o nosso objeto externo, a nossa mochila. 7 movimentos de Push Press, também com esse objeto. 5 Sprawls, que é o nosso Burpee sem encostar o peito no chão. E por último, 21 Jumping Jacks, Polichinelo. Bom, então a gente está aquecido, a gente está ativado. E agora a gente vai para o nosso Workout. O treino de hoje chama-se Cookie Monster. E é um M-Wrap de 15 minutos. Serão 20 movimentos de Ground to Overhead, com o nosso objeto externo. Depois, 20 Lateral Hops, sobre o nosso objeto externo. Depois, 20 Burpees. E aí, de novo, 20 Lateral Hops, sobre o objeto externo. E a gente vai repetir essa sequência, quantas vezes a gente conseguir, dentro desse intervalo de 15 minutos. O resultado do Workout vai ser a quantidade de repetições que você conseguir fazer, dentro desse intervalo de 15 minutos. É isso aí, galera. Esse era o 7 Nobre Home Office de hoje. Um M-Wrap de 15 minutos, bastante movimento, bastante salto lateral. Eu espero que você fique com a frequência cardíaca elevada, que a intensidade chegue. E que a gente comece a semana com o pé direito. Valeu, pessoal. Obrigado pela força. Tamo junto aí contra o Corona. Valeu.